Um monte morirá, um país de lação, um altar, um sacrifício alívará. Grande prova Deus mandou, um pedido arrasador, cortava o coração de Adão. Mas naquele dia a vida volta, o filho escapou e o cordeiro morreu em seu lugar. Amém. 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 E naquele dia, a Bíblia colada, o Corteiro escapou, e o Filho morreu em meu lugar, sem sangue, sem terra, não há pernão. E o Filho, sem nada a questionar, foi graça, foi amor, foi a limitação, Ele se entregou, morreu em meu lugar. Amor e óbvio revelou o que faria um pecador, e no calvário Ele o fez, libertou-me por amor. E o Filho, sem entrega, sem sangue, sem entrega, não há pernão. E o Filho, sem nada a questionar, foi graça, foi amor, foi a limitação. O Filho, sem entrega, morreu em meu lugar. O Filho, sem entrega, morreu em meu lugar. Amém.